Carinha de muito longe também E o Cê não salvou o Lula Tenho muitas ideias Mas não consigo botar em prática Tipo ideia de letra até mesmo de flow O que seria bom pra mim desenvolvê-los? Ideia Mano, tenta escrever a sua ideia Crua Não pega uma ideia e já queira transformar em rap Escreve a ideia Ah, eu tô pensando em fazer Uma música em que um cara Namora uma irmã Quer dizer, que o cara namora Uma garota E um dia chega uma garota igual a ela E dá um tapa na cara dele Ele vê que ela tinha uma irmã gêmea E a irmã gêmea se aproveitou dessa condição Pegou ele e agora ele está numa enrascada Porque a menina não quer voltar com ele E o namorado da irmã dela Quer pegar ele Tipo, você escreve a sua ideia crua Agora sim você vai estruturar isso Colocar num rap Tipo, pô, vou fazer aqui uma métrica A BAB Eu vou escrever corrida Eu vou fazer um refrão Que tipo de batida combina com uma história assim Ele tem uma história louca aqui Mas pode ser uma história mais simples Tipo, ah, eu quero fazer um rap contando Como que foi Como é que é ficar na rodoviária Sentado vendo pessoas mudando de emprego Nando de casa Indo passear Pedindo dinheiro Quer escrever sobre esse universo Escreve e faz uma série Que nem uma sinopse de filme Atrás de todo filme Ou isso na época Das locadoras Mas no Netflix Você arrasta Coloca em cima do filme Tem uma sinopse Que resume o que é o filme Faz isso Faz tipo uma sinopse E ele perguntou outra coisa também É, ideias de flow, né? É, como que Como faz pra desenvolver Ideias de flow e ideias de Ah, ideias de flow Eu fiz um conteúdo chamado Um flow vale mais que mil palavras Acessa lá Coloca lá Consultor de rima Um flow vale mais que mil palavras E lá eu tô falando justamente sobre isso Só, só Jogar lá Peraí, deixa eu me arrumar Pra você ver se eu vou julgar Depois que eu comecei Seguir seu trabalho Comecei a evoluir De uma coisa Que eu nem sabia Nem por onde começar Era realmente do zero E acho muito massa Ver a evolução pouco a pouco E já consigo fazer Algumas rimas completa Da hora É, não Aí eu mando Aí o que eu digo é o seguinte É, por isso que é jornada, né? É, todo dia você caminha um pouco E não tem fim Por mais que você seja Seja bom Não tem fim E a jornada do MC É um campo muito aberto Para os MCs Que entendem o conceito Porque os MCs Eles fazem a sua jornada Até ficar É, até eles se considerarem Minimamente bons Para gravar um som e tal A maioria não continua estudando Não continua fazendo a sua jornada Eles continuam gravando Fazendo clipes Mas sempre de uma maneira Muito, às vezes, parecida Com o que eles já fizeram Ou então eles caminham A evolução A evolução do mercado E acho que a jornada Ela fala de uma É Uma jornada para dentro Uma jornada para dentro Mais do que para fora Eu achei uma pergunta aqui Fala aí Que você já respondeu O cara Daniel, como funciona A intercalada? Eu já respondi aí, né? É, a intercalada É uma rima alternada Com a outra, né? Por exemplo A, B, A, B Em vez de ser A, A, B, B Que seria A1 rima com A2 E A3 rima com A4 Estou falando de barras inversas Seria o contrário Seria o intercalado A1 Que é A Vai rima com A3 E A2 vai rima com A4 Então vai ficar A, B, A, B Por exemplo Eu poderia Se eu Vou fazer uma rima A, A, B, B Que é A1 rima com A2 E A3 vira A1 com A2 E A3 com A4 Estou gravando aqui Sobre a jornada Do MC É o consultor de rima Ajudando a evoluir Quem está filmando aqui É o Samuel E para quem não me conhece O meu nome é Daniel Agora se eu fosse fazer quase isso Só que intercalado É Para quem não me conhece O meu nome é Daniel Estou aqui gravando A jornada do MC Quem está me filmando aqui É o Samuel Ajudando o Ajudando a você Ajudando todos vocês A evoluir Entendeu? Isso seria uma intercalada E dentro disso Também Ela pode ser A, B, B, A Por exemplo Quem está me filmando Quem está me filmando aqui É o Samuel Gravando aqui A jornada do MC Ajudando o povo Que está aqui a evoluir Para quem não me conhece O meu nome é Daniel A, B, B, A Então são inúmeras as possibilidades Nós vamos falar disso Na jornada do MC O curso E está Num capítulo de um livro Meu sobre rap na escola Que eu vou usar na jornada E é isso Cara, muito obrigado mesmo É o Jonathan Vou seguir suas dicas Para ir me perfeiçoando Cada vez mais Cara, obrigado Por essa ajuda de verdade Sempre prestativo Em querendo ajudar Obrigado, Daniel Daniel É nóis Quando eu faço esse trabalho Eu me ajudo muito Porque Quando eu consigo explicar Eu consigo entender melhor Por eu fazer meus próprios raps E E é na hora Nossa, satisfação demais Eu assisti todos os capítulos E estou treinando todos os dias Aí você perguntou se está fácil Ou difícil Assim, para mim está sendo fácil Quando eu leio rimando Tipo, minha mente vai flipando Por uns 15 segundos Eu boto o beat E fico lendo rimando Até a base acabar Ah, esse aí é um exercício Que está em dois episódios Da jornada do MC Que é você ler No ritmo da base Inclusive A pergunta que me fizeram aí Sobre A dificuldade De rimar Pode fazer isso Pega o livro E vai lendo E tenta terminar as frases No tempo do beat Salve, Garnet Te acompanho do YouTube Desde 2014 Admiro muito sua lírica Ah, é pena que você parou de rimar Então Obrigado, Modex Mas lembrando assim Eu parei de batalhar Mas Devagar eu estou Publicando alguns sons Esse ano eu lancei Feijoada O próximo é Tira no Escuro E Tem uma série de Músicas aí Para sair em 2020 Né Eu espero lançar pelo menos Mais uma antes do que acabe o ano Né Porque vai ser uma correria agora Com a jornada do MC E agradeço E espero que você continue Acompanhando aí Os conteúdos Certo Modex OFC Modex OFC É nóis Tamo junto Já estão Liberadas As inscrições Pro curso Jornada do MC São 50 vagas Nesse vídeo Tem um link Que é um grupo de acesso Com um desconto Lá o valor cai Consideravelmente Então Acesso o grupo aí E Dentro do grupo Tem um desconto acumulativo Você pode conseguir ainda mais 20% Que eu explico por lá Que se eu explicar aqui Dá pra vocês burlar Tchau 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 E aí